Olá, amantes da verticalidade verde e entusiastas da jardinagem inovadora. Sejam bem-vindos ao nosso canal Andicas de Jardinagem. Hoje, vamos explorar o emocionante universo das plantas para jardim vertical, uma maneira criativa e eficaz de trazer a natureza para espaços limitados. Se você está buscando inspiração para transformar paredes em oásis de vida, este vídeo é para você. Prepare-se para descobrir plantas que prosperam na verticalidade, adicionando charme e frescor ao seu ambiente. Sem mais delongas, vamos cultivar o verde nas alturas. Plantas para jardim vertical Unves, Samambaias, Nefrolepis, SPP As samambaias são escolhas excelentes para jardins verticais. Com suas folhas elegantes e pendentes, elas criam um visual exuberante e tropical. Prefira locais com sombra parcial. 2. Suculentas, Crassula Ciaia Suculentas são ideais para jardins verticais devido à sua resistência e capacidade de armazenar água. Elas vêm em uma variedade de formas e cores, proporcionando um visual atraente. 3. Hera, Edera SPP A Hera é uma planta trepadeira clássica que se adapta perfeitamente a jardins verticais. Suas folhas densas e verdes criam uma cobertura exuberante. Prefira locais com sombra. 4. Orquídeas epífitas, Orchida Ciai Orquídeas epífitas, como as variedades de Phalaenopsis, podem ser fixadas verticalmente em substratos específicos. Suas flores deslumbrantes adicionam uma elegância única. 5. Potos, Epipremnum aureum O potos é conhecido por sua facilidade de cuidado e capacidade de crescer em condições de luz variadas. Suas folhas variegadas trazem interesse visual ao jardim vertical. 6. Jiboia, Sindapsus pictus Semelhante ao potos, a jiboia é outra planta de fácil manutenção. Suas folhas em forma de coração e padrões únicos a tornam uma adição encantadora ao jardim vertical. 7. Planta-aranha, Chlorophytum komozum A planta-aranha é uma escolha resistente e versátil para jardins verticais. Suas folhas arqueadas e listradas trazem um toque moderno e elegante. 8. Bromélias, Broméliaceaia Bromélias são plantas tropicais coloridas que podem ser fixadas verticalmente. Suas flores vibrantes e folhas texturizadas adicionam um visual exótico. E assim concluímos nosso guia sobre plantas para jardim vertical. Espero que essas sugestões inspirem você a criar um paraíso verde nas alturas. Se gostou dessas ideias, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com amigos que adoram inovações verdes e se inscrever para mais conteúdo sobre jardinagem vertical. Até a próxima, cultivadores de beleza nas alturas!